Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mário César, sou advogado, sou também cofundador da Câmara Libertária de Acordos e Arbitragens e também sou vice-presidente do grupo Visconde de Mauá daqui de Fortaleza, o grupo austro-libertário, que a gente sempre tá aqui fomentando as discussões sobre libertarianismo e também fomentando as ideias. Inclusive aqui é o escritório da nossa sede, tá certo? Então, o tema de hoje é sobre arbitragem, justiça privada, tá? A gente sabe aí que os libertários costumam falar muito sobre justiça privada, sobre como funciona, o próprio Murray Hoffberg já falou bastante sobre isso, o Hopper também, o Kinsella e outros autores. Inclusive agora aqui no Brasil também muita gente fala sobre isso, né? Muitos libertários engajam em discussões sobre isso, como é que funciona a justiça e etc. E pra quem não sabe, eu juntamente com o FOA somos idealizadores da Câmara Libertária de Acordos e Arbitragens, que tem aqui no... vai tá aqui na descrição o link da nossa empresa, que é uma empresa que funciona no Brasil, mas também a gente opera internacionalmente, oferecendo também aí a justiça privada com critério de julgamento baseado na justiça libertária, no direito libertário. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente não da empresa, eu vou falar especificamente sobre o tema justiça privada e arbitragem no Brasil, porque o que eu vejo basicamente, vi bastante, quando entrei logo no movimento, é que as pessoas costumam muito, né? Os libertários costumam muito discutir sobre libertarianismo, sobre justiça privada e tudo mais, só que não existe realmente uma prática, né? Uma materialização dessa questão, tá certo? Então, eu vou dar aqui o bisu, vou dar aqui umas dicas, vou dar aqui explicar como é que funciona no Brasil, né? Uma perspectiva da lei de arbitragem, pra que, caso vocês tenham interesse, busquem aí esse tipo de segurança, né? Que a gente precisa disso. Não tem como mais a gente depender do poder judiciário, tá certo? Então, pra começar, o que que é a justiça privada, né? O que que ela se baseia? Bom, a gente estuda no curso de Direito, quem aí é do curso, a gente sabe que existem vários métodos de resolução de conflitos, tá? A gente tem aí o método heterocompositivo, o método autocompositivo, e eles são baseados em quê? O heterocompositivo, a gente tem aí um terceiro, né? Que é eleito contratualmente para julgar um conflito, dizer quem está certo e quem está errado. Este método é a arbitragem. A gente também tem a ultrasubdivisão, né? Que o mainstream considera como sendo o poder judiciário, né? A gente tem aí a justiça estatal, que no caso não é um juiz eleito, né? Ele é eleito, teoricamente, né? Pelo contrato social, mas a gente sabe que isso é valela. Na verdade, ele é imposto, né? Compulsoriamente. Então, esse aí é o método heterocompositivo. Por que que é heterocompositivo? Porque aí tem um terceiro alheio, né? Um terceiro imparcial, que ele não é só imparcial, ele também está ali para julgar o conflito, dizer quem está certo e quem está errado. E temos aí também o outro método, que é o método autocompositivo. O método autocompositivo, ele é composto pela mediação, conciliação e outros meios, né? Mas o que ele se baseia, o que ele se caracteriza realmente é justamente pelo fato de que pode ter ou não um terceiro. Acontece que, tendo esse terceiro, ele não vai julgar o conflito. Ele vai facilitar o diálogo. E o acordo pode partir de um incentivo da parte desse terceiro ou não. Ele simplesmente só facilita o diálogo. Se ocorreu o acordo, foi entre as partes, tá? Então, o método autocompositivo, ele tem essa questão de você ter um terceiro, que ele vai mediar, né? Ou você pode ter mesmo nenhum terceiro. Só as partes entre si, elas conseguem chegar num consenso e resolver o conflito, tá certo? Então, no Brasil, a gente tem esses meios de resolução de conflitos, tá? E a arbitragem, ela é regulada pela Lei 9.307 de 96. A gente tem aí em torno de 40 artigos, 50 artigos. Mas, basicamente, essa regulação, pra ela funcionar, pra arbitragem funcionar, você precisa ter um mínimo necessário de respeito ao direito natural. Porque se você não tiver esse respeito, você não tem a arbitragem. Você tem justiça estatal. E é por isso que a gente tem esse mecanismo, que não é só no Brasil que existe. Apesar de ser um país muito regulado, né? Como é o caso do Brasil, a gente tem aí muitas regulações. Muitas pessoas se surpreendem pelo fato de existir a arbitragem. Mas ela é um instituto que muitos países adotam. Inclusive, existem aí convenções internacionais, né? Que é o caso da Convenção de Nova York, de 1958. E temos também outras convenções do Panamá, né? E muitos países são signatários desses tratados. E uma coisa em comum que a gente encontra são várias questões que envolvem a arbitragem. Por exemplo, as partes escolhem o árbitro ou a instituição que vai arbitrar o conflito, né? Que vai medir... Na verdade, não arbitrar. Ela vai intermediar, né? Ela vai fazer um serviço de administração do conflito para poder facilitar aí o encontro dos árbitros. Também a gente tem outro ponto em comum. O fato de você poder eleger contratualmente o procedimento. Você escolhe como é que vai ser o procedimento arbitral. E também, acima de tudo, você pode escolher qual é a lei, o critério de julgamento que vai ser aplicado ao caso para julgar o problema, tá? Outra coisa em comum que a gente encontra. O fato de que a arbitragem só é cabível quando envolve direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, aquelas questões que você pode dispor. No caso, você tem aí um contrato de prestação de serviço, um contrato de aluguel, um contrato de locação, de imóvel, né? Enfim, questão dessa seara, né? O próprio contrato de franquia mesmo é muito comum, cláusula de arbitragem, principalmente aí a arbitragem internacional, né? Aliás, quando o contrato é internacional, a gente tem muito aí a arbitragem. Então, pessoal, a arbitragem ela tem que ter, como eu falei, o mínimo respeito aí ao direito natural para que ela funcione. E isso não é diferente no Brasil. No Brasil, apesar de ter aí uma legislação regulando, são 40 artigos que, em grande parte, eles apenas dizem o óbvio, né? O que a gente já espera que seja dito. Agora, obviamente, existem limites que o Estado coloca, né? Por exemplo, muitas pessoas perguntam muito, né? Como é que vai forçar os contratos a serem cumpridos? Como é que o árbitro consegue forçar? Como eu vou falar aqui daqui a pouco, o árbitro tem esse poder de conseguir ter a força de que a decisão dele seja realmente cumprida. Ele só não pode realmente executar a decisão. Porque isso daí envolve o monopólio da violência, que só o Estado tem. Então, com a sentença arbitral, você leva isso ao Poder Judiciário para que seja dado encaminhamento aí à execução do contrato. Caso a parte não cumpra, né? A parte perdedora não cumpra com a decisão do juiz. Só que, assim, na maioria dos casos, na arbitragem, as partes que já escolhem esse instituto, elas dificilmente não vão cumprir com a decisão do juiz. Porque isso também envolve muito a questão da reputação da empresa. Então, quando elas não cumprem, isso é mal visto no mercado. Entende? Então, assim, dificilmente uma sentença arbitral é levada ao Judiciário para ser dado cumprimento. mas pode acontecer. E se acontecer, o juiz do Estado, ele não vai, não cabe a ele revisar a decisão do árbitro. Ele simplesmente vai receber e aplicar. Olha, fulano perdeu, é isso que tem que ser feito, então vai ser feito. Entende? Então, a nossa lei de arbitragem, ela tem essas peculiaridades, ela realmente é uma lei livre, ironicamente, né? Se a gente for comparar com o histórico, né? A situação também do Brasil. Mas, a gente tem como principal característica o seguinte, vocês podem se perguntar, na verdade, será que eu posso colocar arbitragem nos meus contratos? Quem está ouvindo pode estar aí interessado, de repente, em usar o serviço de arbitragem, De afastar o Poder Judiciário. Então, para começar, a primeira dica é que a cláusula arbitral, ela afasta o Poder Judiciário, tá certo? Então, caso as partes, nos seus contratos, haja uma cláusula arbitral, elegendo a arbitragem, obviamente, você vai estar renunciando ao Poder Judiciário. Então, o que isso significa? Significa que, se, por exemplo, eu tiver um contrato com você, e você tem um conflito comigo, que é resolver na justiça, e aí você vai buscar no Poder Judiciário, entrando com uma ação, me processando, aquele juiz que recebeu a sua ação, ele não vai aceitar a sua ação. Eu posso, inclusive, eu vou ser citado nesse processo, e eu vou alegar, olha, existe uma cláusula arbitral. Então, esse processo não pode tramitar aqui, ele tem que ir para a Câmara de Arbitragem, ou para o árbitro. E aí, o juiz, ele vai ter que extinguir o processo, tá? E remeter aí ao árbitro para que ele resolva o problema, entende? Agora, obviamente, se você entrar com a ação na justiça, e eu querer que ocorra mesmo no Poder Judiciário, eu renuncie a arbitragem, vai ocorrer no Poder Judiciário, entende? Então, existe essa nuance, né, na arbitragem. E quando é que ela é cabível, né? Quando é que eu posso usar a arbitragem? No que é que eu posso usar? Em que tipos de contrato eu posso usar? Todos aqueles que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, tá certo? Ou seja, se for divórcio, não cabe. Se for penal, não cabe. Porque aí o Estado entende que envolve aí direitos indisponíveis, tá certo? Agora, se for sobre um contrato de prestação de serviço, um contrato de locação, de imóvel, ou de imóvel, né, você tem aí contratos de, sei lá, de variadas naturezas que envolvam aí direitos patrimoniais, troca em dinheiro, ou mesmo uma permuta, enfim, questão dessa ordem, né? Você pode estar colocando a cláusula arbitral nos seus contratos, tá certo? Caso você não tenha a cláusula arbitral, por exemplo, você não conseguiu colocar e já existe o contrato, poxa, eu já tenho um contrato com alguém, como é que eu faço para colocar a arbitragem? Bom, você pode aí falar com a outra parte, sugerir a ela fazer um aditivo ao seu contrato e inserir a cláusula arbitral, tá certo? Mas, obviamente, ela tem que concordar com isso. Agora, se ela não concorda, fica realmente difícil você colocar a cláusula arbitral. Mas existe uma outra possibilidade. Caso um dia você entre em conflito com ela e no seu contrato não tenha a cláusula arbitral, você pode simplesmente buscar a câmara ou o árbitro e, juntamente com a outra parte, instituir um compromisso arbitral, que nada mais é que um contrato de arbitragem. Em vez de ser uma cláusula, agora é um contrato, tá certo? E ele vai estar aí instituindo o conflito, vai estar dando início ao conflito, ao julgamento do conflito, tá certo? E aí, o procedimento arbitral se inicia e ocorre normalmente como a lei prevê e o procedimento de arbitragem conforme a câmara for, conforme a câmara tenha aí escrito, né, no seu regimento interno. Tá certo? Então, essa é a primeira dica. A primeira e a segunda dica, na verdade. A primeira dica é que nos seus contratos você coloca a sua cláusula de arbitragem, tá certo? E, não havendo cláusula de arbitragem, você faz um aditivo. Não sendo possível o aditivo e caso surge um conflito, você pode aí instituir um compromisso arbitral, que é um contrato de arbitragem com a outra parte, obviamente. E a segunda dica é que só é cabível em casos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Você pode estar se perguntando agora, será que cabe em direito de direito trabalhista? Cabe a cláusula arbitral em questões trabalhistas? Cabe. Aí teve a reforma trabalhista recentemente, 2017, por aí, e existe essa possibilidade. Agora, claro, tem algumas nuances que eu posso falar em outro vídeo, mais especificamente sobre esse tema. Mas é possível colocar sim, tá? Mas não é em todas as relações que envolvem direito do trabalho. E para quem não sabe especificamente sobre esse tema, muita gente confunde contrato de prestação de serviço com contrato de trabalho. Não é. O contrato de trabalho é aquele que tem a CLT, é regido pela CLT. Você tem a CTPS, que é a sua carteira de trabalho. Esse tipo de contrato, ele realmente é regido aí pela CLT, tá? E o contrato de prestação de serviço não é. Você tem aí um contrato apenas, é uma relação entre particulares, incide aí no caso o direito civil, né? E as demais normas aí relativas ao direito privado, tá certo? Então, essa é a primeira e a segunda dica. Beleza, pessoal, essas aqui foram as dicas aqui da nossa série de arbitragem, tá? A gente só deu aqui umas duas dicas, só para começar mesmo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque o assunto realmente é muito rico, tem muito conteúdo. Então, nos próximos vídeos eu vou estar aqui explorando mais esse tema, tá certo? então, agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado, espero aí que tenham gostado do vídeo, curtam aí embaixo, comentem também, tirem dúvidas, tá certo? Visitem aí os sites que estão na descrição, caso o nosso querido for e coloque, tá certo? Então, é isso aí, forte abraço para vocês, até mais!